O que trago dentro de mim Preciso revelar E solto um mundo de tristezas Que a vida me dá Me exponho a tanta emoção Eu nasci pra sonhar e cantar Na busca incessante do amor Que desejo encontrar O que trago dentro de mim Preciso revelar E solto um mundo de tristezas Que a vida me dá Me exponho a tanta emoção Eu nasci pra sonhar e cantar Na busca incessante do amor Que desejo encontrar Tanta gente por aí Que não terá A metade do prazer Que sei gastar Do amor Sou madrugada Que padece Não esquece Que há sempre Um amanhã Para o seu pranto secar Tanta gente Por aí Por aí Que não Terá A metade Do prazer Que sei Gastar Do amor Sou madrugada Madrugada Que padece Não esquece Que há sempre Um amanhã Para o seu pranto secar